Cromo de Oliveira Ribeiro Neto Há uma renda de folhas verde claro, recortadas de luz, esmaltadas de orvalho, filigrana estendida num docel, sobre a rede branca, no jardim tranquilo. Há um vestido de folhos verde rio, numa clareza etérea de aquarela, como um véu de esperança realizável, sobre a alvura do busto que palpita. O vento vem brincar nas folhas altas e espage folhas sobre a rede clara, um beijo tremeluz nos lábios rubros, e a árvore recuva mais os galhos, para esconder no seio verde claro a esperança de amor que se balança na rede branca que estremece e canta.